Vamos lá galera, vamos montar agora o Waze tá, o cliente já está vindo buscar, ficou perfeito, tá galera, dobradinhas ficaram perfeitas, tá bom, vamos lá para a montagem aí, vou acelerar um pouco o processo aqui porque o cliente já está vindo buscar, tá, me ligou agora há pouco, já estava a caminho, ele vai precisar para ontem desse notebook, é sempre assim né galera, notebook vem para cá, o pessoal sempre tem pressa na entrega, vamos lá, deixa eu colocar aqui o flat, esse cabo aqui, peraí aqui por baixo, deixa eu botar aqui eu vou acelerar o vídeo tá vamos lá galera, vamos lá galera, não sei se eu estou com a cabeça na frente da câmera, não parece que não, para todos os parafusos pronto galera, vou pegar a tampa agora com os parafusos, eu vou ligar agora aqui ó, vou abrir para vocês verem aí ó, como é que ficou, agora dá para abrir só com uma mão ó, sem problema nenhum tá, ó, top galera, top, vamos terminar a montagem, vamos lá, os capos todos conectados, vamos lá, vamos colocar o HD dele galera, primeira vez que esse computador veio para cá para assistência, ele veio só com o HD né, colocou esse SD dele aqui, parte aqui de parafusar é bem mais rápido tá, enfim, só com um aha... flat front... outs... tá... só com uns aqui, né, Tem uma proteção aqui galera, vem aqui ó, tem um cliquezinho aqui, esse clique ele só arma a atenção da bateria, se tiver essa tampa aqui ó, essa tampa ela amassa o botão lá, agora você tem corrente em um lote, vamos lá, todos os parafusos, todos os parafusos enroscáveis já colocados né, a gente vai encaixar o HD aqui, todos os seus parafusos, são bastante por sinal, o último, pronto galera, máquina pronta, vou mostrar para vocês como ficou, perfeito galera, agora a máquina está abrindo ó, perfeitamente, valeu!